Item 14, processo 48.500, 65.09.2014.65. Recurso administrativo interposto pela CETEP, em face do auto de infração 32 de 2016, lavrado pelo SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização com o objetivo de verificar o cronograma de implantação das obras de construção das instalações otorgadas à recorrente. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Bem, senhores, eu mesmo solicitei o destaque desse item, ele constava do bloco, o voto estava na íntegra, já disponível desde a semana passada, e a razão é porque, da mesma forma como o ex-diretor jaconês, eu sou um grande entusiasta das tecnologias, mas diferente dele eu não sei usar direito. Aí eu tive um problema de recorto e cola aqui, que comeu a palavra principal do dispositivo. Então no dispositivo estava constando que a gente conhecia, e aí faltava, claramente faltava um trecho, que era aquele que diz nega provimento. Então era impossível de manter na forma como estava, era preciso fazer o destaque para esclarecer. Então se trata aqui de quatro não conformidades, uma já havia sido cancelada. Essas aqui são três não conformidades relacionadas com o atraso de uma autorização. A análise do mérito estava toda já no voto, já estava disponível, e a única razão do destaque é para que eu possa ler aqui o dispositivo. Então, diante do expor-se, considerando que consta no processo 48500-006509-2014-65, voto por conhecido recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CETEP, em face do auto de infração nº 32 de 2016 da SFE, lavrado em 15 de abril de 2016. E no mérito, é que era o que estava faltando, negar o improvimento, mantendo a multa em R$ 90.637,29, correspondente a 0,01,04% do faturamento anual percebido pela CETEP, a ser recolhida em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Com a modesta aí do uso da tecnologia do diretor Tiago, essa comparação aí eu vou te falar. Bem, em votação. Eu acho uma estratégia interessante do diretor Tiago, e agora pretendo aplicar, quer dizer, nos meus próximos votos, eu não vou divulgar o dispositivo para fazer o destaque do dispositivo aqui, Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo então que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CETEP, em face do auto de infração nº 32 de 2016 da SFE, lavrado em 15 de abril de 2016 por aquela superintendência, e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o valor da multa no valor de R$ 90.687,29. Ok, esse era então o último item da nossa pauta. É claro, então, encerrado a 25ª reunião por coordenada da diretoria. Um bom almoço a todos.